Alô, bom dia, são 8 horas e 45 minutos na região do Cariri, hoje sexta-feira, dia da negada bater assim com a gilete na pia, tirar a barba, tomar uma, se ajeitar mais um menino aqui não, mas se for um dia trabalhando, sabe aonde? Novo Olinda, atenção Novo Olinda, começou de novo o furdunço, o doutor é o doutor? Luiz Eduardo Doutor Luiz Eduardo, chegou a que hora em Novo Olinda doutor? Chegou por volta das 6 horas, 5 horas Quantas pessoas nessa operação? Nós tivemos aí 25 pessoas 25 pessoas numa operação em Novo Olinda, denominada de? Operação Sinal V Operação Sinal V Doutor, o que é Sinal V? Como conversava sobre investigações e fraudes no Departamento Municipal de Trânsito, então a gente utilizou esse nome, né? Na verdade, uma referência, né? A questão do trânsito Dê um exemplo assim de coisas que estavam sendo malamanhadas dentro desse departamento Liberação irregular de veículos, retenção irregular de veículos Havia também negociação Da se disponibilidade O servidor, ele apreendia a moto Legalmente, normalmente E ao chegar lá, o diretor via uma oportunidade Se dirigia a pessoa ao proprietário do veículo E dizia que o veículo tinha muitas multas Então não seria vantagem ele pagar aquelas multas para ter o veículo Então ele fazia a proposta de comprar o veículo por valor visório Deixa eu ver se eu entendi Eu tive várias autuações no meu veículo Uma motozinha, uma pessoa que vem do cinto, não pode pagar E quando chegou lá para tirar, eu acabo de ensapar o seguinte O que você pagar não é o valor da moto Mas aqui é o conto da moto Mais ou menos isso? Justamente isso Agora tem provas concretas? Tem provas, já temos indícios, hipóteses, denúncias, documentação Além de outras provas como vídeo e fotos, né? Já apostadas ao procedimento Minha gente, eu sempre digo Coitadinho do Cic, muitas vezes Ele não paga o emplacamento dele, sabe por quê? Porque se ele paga, ele não faz a feira E eu até disse que vai na docâmica de Santana Dá um jeito de entrar com a PEC aí Para que esses trabalhadores brasileiros Além de Nova Olinda e todo o Ceará Juntar e fazer aí o quê? Um pagamento, um refiz Para diluir esse pagamento E eles andarem corretos Sem estar com medo da polícia Em Nova Olinda, o caso aqui Sinal verde Chegava, vim tirar minha moto Ah, meu amigo, sua moto você tem que vender duas vezes Para tirar a moto, porque tem multa demais A gente tem uma proposta para ele fazer Eu pago tanto Era assim, doutor? Isso, era justamente dessa forma E um valor bem abaixo O mercado, pois é realmente Como eu falei, exório É um valor, assim Até absurdo Delegado, mas seu de lá com 25 Acabou Tem gente preso? Nós temos dois presos O diretor Dono Tram O nome dele? Se não me falha a memória É o Cícero 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 Ele está preso Ele está preso Inclusive na casa dele foi encontrada uma arma Então ele está preso por força de mandar de prisão E também O feel Está sendo ao lado Um flagrante E o segundo preso é o secretário de planejamento de jornalismo, o João Paulo Sampaio. Enquanto prefeito? Isso. E também foi preso por força de mandado, prisão preventiva. Mas esse aí, João Paulo, o que foi o caso dele? Também, esse DETRAN também? Também, eles trabalhavam em conjunto. Isso era feito em conjunto, na questão da retenção dos documentos. E tudo passava pela mão do João Paulo, segundo as investigações. Nós estamos ao vivo aqui na cidade do Crato, Delegacia Regional do Crato. São 8 horas e 50 minutos, site Miséria mostrando para todo o Brasil. A audiência grande chegando, chegando, chegando. Demo Tram de Nova Olinda. Operação Sinal Verde, segundo o delegado. Ó, vão brigar comigo não, viu? Eu sou um mero repórter, mas tem medo não. Tô falando a verdade, mostrando a verdade. O delegado tá dizendo que o coitadinho, não sei quem, por culpa ou não, não pagava suas obrigações junto ao Departamento Nacional de Trânsito ou Regional de Trânsito. Quando as multas se acumulavam, ele ia emplacar, chegava lá, já tinha uma pessoa pra dizer, rapaz, é muito melhor tu vender essa bicha, porque aí ainda não. Ela tinha lá um esquema para comprar a moto. É isso, doutor? Justamente isso. Justamente isso. Doutor, repita, por gente dizer. Era isso, doutor? Era sim, justamente isso. Justamente isso. Isso a polícia, ó, polícia civil, polícia militar, polícia federal, eles estão dando uma trabalhada grande. E a polícia foi comendo devagarzinho. Há quanto tempo que vocês estão tomando essa operação? As primeiras denúncias nós recebemos no mês de novembro. Ano passado? Isso, 2018. Só que a gente precisava curar, teve mais elementos, né? Vai ficar de ouro. Isso. E aí